Oi, todo mundo! Gente, meus viados estão vivos, estão aparecendo, estão saindo do armário Mentira, mentira, estão só saindo do cativeiro mesmo Então pega o negócio de uma bombinha, vai pegar também o negócio de um drink Já levando também a lava pra poder dançar essa vinheta maravilhosa E assim, gente, já quero começar falando de Harry Harry que foi visto aí no negócio do aeroporto Tirou foto com fã E mais foto com fã E mais outras foto com fã E mais foto com fã E mais outra foto com fã Ah, filhos, que foto é essa? É manipe, isso aí não é foto de verdade Eu sou imunda! O que é que tem isso que se é manipe? Minha filha, adianta ter uma foto verdadeira e ser feia? Não adianta! É o melhor manipe! Tá maravilhoso, tu azul, tá ainda maravilhoso Enfim, eu não vou nem me estressar com você, imunda Porque o mundo, o mundo vai te ensinar, entendeu? Eu quero me focar aqui no Harry, tá, gente? O Harry Harry esse, que sério Tá me lembrando muito O Harry de 2013 Já comentei aqui em outros plantões Você tá me entendendo? Já comentei Foi eu que pedi Se tá parecido com o 2013 Foi eu que pedi sim Eu vou até procurar aqui Vou procurar aqui nas minhas anotações Porque eu anotei que fui eu que pedi o Harry de 2013 de volta Fui eu! E outra coisa que tá anotada é o pedido de pizza que o Louis fez na pizzaria lá da Inglaterra Só que o que acontece, gente? Tudo indica que o Louis não estava podendo sair dos Estados Unidos Só que quem está na Inglaterra é o Harry O Harry que tava no negócio do aeroporto Justamente indo pro negócio da Inglaterra Ou o Louis tá podendo sair dos Estados Unidos e está na Inglaterra Ou o Louis nem nos Estados Unidos estava Tava na Inglaterra mesmo E o Harry tá na Inglaterra Eles estão na Inglaterra juntos? O Louis tá pedindo pizza pros dois Ou o Louis tá nos Estados Unidos pedindo pizza pro Harry na Inglaterra? Agora, gente, eu queria fazer uma pausa dramática Pra gente poder enaltecer, engravidar e chorar por tudo quanto é lugar Com as fotos novas do Linha Vem comigo, olha as fotos novas do Linha pra Rola Hã? Luiz? Rola? Ai, gente, calma, é o nome da revista Rola Costa Não sei falar o nome dela Eu tô falando assim como se escreve, né? Rola Costa Mas olha Olha que fotos, hein? Que fotos Aqui, como vocês podem ver, gente Isso é um maxilar de verdade, tá vendo? Isso aqui é uma barba por fazer Tá? Isso aqui é uma boca, né? Isso são olhos e um negócio de uma orelha de respeito, tá bom? Isso aqui é um cabelo maravilhoso Molhado Como todos nós estamos agora E eu já tava me preparando pra ajoelhar Mas ó, levantei Porque eu também quero ajoelhar por outro motivo Outra coisa Marido do Linha Saiu também Negócio de uma capa de uma revista Você vê até nisso Zian combina Né? Enquanto um sai num dia O outro sai no outro Sai junto aí Né? Publicando revista Em capas de revista É real E a gente vê, gente O Zen Na capa da revista Você tá me entendendo? E o Lian também Não tem como a gente não ficar imaginando Os momentos Zian Porque os momentos Zian São os momentos, viu? Porque assim Eu tipo Larry, gente Vou dizer a vocês Porque assim É uma grande história de amor, né? Um negócio assim De filme De contos de fada mesmo Um negócio de dois Maravilhosos bolinhos Você tá me entendendo? Zian Já Eu já sinto um negócio Diferente em Zian Além de uma história, né? Bem mirabolante aí De amor Eu sinto um negócio hot Sabe aquele fogo? Porque eu tô todo fado já Porque eu já sinto isso E agora sim Eu vou me ajoelhar devidamente Você tá me entendendo? Vou pegar um negócio de uma bobinha E vou aí pedir ajuda Eu vou pedir ajuda O único que pode me ajudar E ajudar você também Cara, amigo Você que tá assistindo o vídeo Zian Chip Sofredor Pega o negócio de uma bombinha Bota esse joelho no chão E pede ao único que pode te ajudar Socorro Deus Socorro Deus Sem falar, gente Que o Lian Ele agite como a gente, né? Ele agite como a gente Porque eu mesmo Tiro 500 fotos Uma sai legalzinha Legalzinha, tá? E aí o que eu faço? Eu coloco em todos os perfis De todas as redes sociais Linha é diferente Lian tira 5 fotos 10 das 5 fotos Saiam maravilhosas, gostosas Tão pra você Ramber Mas mesmo assim Pra mostrar que ele é humilde Sabe? Que ele é do nosso coração mesmo O que é que ele faz? Ele pega a mesma imagem E bota em todas as redes sociais Mas agora, gente Vamos falar de outra coisa boa Outra coisa bem gostosinha Bem maravilhosa Vamos falar Vamos falar do blogueirinho Isso É um blogueirinho Niall Warren Niall Warren já acordou Legendo um negócio de um feliz Patrick Daze Aí, você tá me entendendo? Negócio de Irlanda Negócio de Irlandês Eu não entendi merda nenhum Mas curti Retuitei Compartilhei Porque sou desse Niall falou Tá falado Ah, Luiz Ele pode tá xingando você Querida Fui eu que pedi sim Me xingou Fui eu que pedi Outra coisa que eu pedi Foi o negócio do Ed Sheeran Ah, Luiz Mas o plantão viadão Não é pra falar dos meninos Da One Direction Fui moda Você não espera nem A molhar o bico, Flor Em recente entrevista O Ed disse que Possivelmente colaborou Ele não confirmou Mas ele disse Eu acho que eu colaborei Viado Com um dos cinco meninos Da One Direction Sim, gente Cinco O Ed é gente como a gente Ele inclui o Zen Nesse negócio Nesse bolo todo Porque Zen sai da One Direction Mas a One Direction Não vai sair do Zen Nunca Eu poderia ter trabalhado Com um deles Um dos cinco Um deles Então Pode ser uma música Com um deles Não é Não é Não é o Harry E dos cinco meninos Ele já disse Que não é o Harry Que ele fez aí A parceria No álbum Do menino Então não é o Harry Então a gente tem quem Não é o Zen Também eu acho Porque o Zen já lançou o álbum Então não sei se o Zen vai lançar lá Por agora Então assim Pode ter sido O Lilian O Niall Ou o Louis Ou ele falou Que não é o Harry Porque é o Harry Façam suas apostas aí Suas imundas E pra acabar Esse plantão maravilhoso Vou compartilhar aí Com vocês Um vídeo Que me fez chorar Tá me fazendo chorar até agora Que não é aí Por outros lugares não Tá gente É chorar pelo olho mesmo Quer dizer bicho Um vídeo desse Você tá me entendendo Faz a gente se emocionar Faz a gente sentir saudade Dos nossos fiados Por isso que ó Minha fitinha tá aqui até hoje Porque eu tô esperando Tô aguardando Tô confiando nessa volta Tô apoiando aí Todos eles Nos projetos solos E é isso gente Os meninos são maravilhosos São meus bolinhos mesmo bicho Comentem aí embaixo Então tudo o que vocês acharam De tudo isso Que eu quero ficar sabendo Gente Se vê no próximo vídeo Então é isso Falam Já vou